e vamos que vamos vamos que vamos estou aqui no jardim atrás do jardim são benedito agora é mão somente para a direita agora a gente antes a gente chegava aqui à esquerda aqui é a frente do jardim são benedito entrada aqui pela igreja católica aqui antes você entrava à esquerda agora você entra à direita vai sair na 28 de março o suporte é esse celular é muito pesado na verdade tem que ser dois suportes o 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